Então, dois pontos são importantíssimos para você considerar se você deseja começar a tentar. A reserva ovariana é um dos pontos que é extremamente negligenciado. Infelizmente, o ginecologista geral não sempre foi treinado ou recebeu essas informações para te solicitar o exame de reserva ovariana. Se chama hormônio antimileriano. E eu sei que muitas de vocês chegam através desses vídeos e questionam seus ginecologistas é importante saber que sim, ele pode até pedir para você, mas não necessariamente terá o conhecimento para te orientar. Não se preocupe, nós estamos aqui para te ajudar nessas situações. O segundo ponto é a idade. E sim, assim como você se sente super jovem, a gente se sente super jovem, mas a idade é hoje o principal fator para a gente saber o prognóstico de gravidez a longo prazo. E não só pela quantidade, não só porque você é uma mãe jovem ou uma mãe que tem 37 ou que tem 41, mas pelo potencial de teus óvulos. Temos pacientes que com 44 anos sim conseguem, com pouquíssimos óvulos, uma gravidez e seu bebê. Mas, será que eu estou preparada para lutar essas 1, 2, 3, 4, 5 tentativas de fertilização em vitro aos 44 anos para conseguir uma gravidez? Será que não é melhor pensar e dizer, olha, estou com 35, 36, 37 anos. Será que não é legal a gente guardar esses óvulos para guardar esse potencial? E depois eu engravido com tranquilidade lá no futuro, ou pelo menos preservei minha fertilidade se for necessário, eu tenho esses óvulos que vão me ajudar e que me darão uma chance de gravidez, como se eu estivesse com aquela idade do momento do congelamento, fazendo o meu tratamento. Então, sabemos que não é fácil, o tempo passa muito rápido. Hoje, as mulheres com 35 ou até os 40 anos estão super bem, se sentem super bem, muitas delas fazem esportes, se cuidam fisicamente e parecem mulheres que têm menos de 30. Mas, biologicamente, não funciona igual. O tempo passa e teus óvulos, que estão desde que você estava dentro da barriga da tua mãe, na gravidez dela, eles estão vivendo cada segundo que você tem e eles se envelhecem. E depois dos 35 até os 40, a queda em probabilidade, ou seja, a queda do potencial deles me darem um bebê, é muito, muito rápida. Então, bom, doutor, mas o que fazer? E aí voltamos na reserva ovariana, que me dirá, eu tenho muitos óvulos e eu posso talvez equilibrar a idade com a quantidade de óvulos, ou seja, se eu vou fazer um tratamento e eu tenho uma reserva ovariana alta, eu equilibro um pouquinho mais minhas chances, porque eu tenho muitos. Em uma única tentativa, eu terei muitos óvulos e isso diminui meu esforço. Outra coisa é, doutor, eu tenho 33 anos, mas a minha quantidade não é muito grande, ela é muito pequena. Aí eu não preciso correr pela idade, mas sim preciso correr e preservar pela quantidade. Porque hoje, meu potencial aos 33 anos, 34, 35, 36, é muito bom ainda, mas se eu tenho dois ou três óvulos por cada tentativa de estimulação ao máximo, ou seja, tentando conseguir muitos óvulos, mas minha reserva ovariana, minha quantidade de folículos disponíveis para gravidez, a minha idade é pouca. O que acontecerá daqui a cinco anos? Se com 33 eu tenho poucos anos, ou com 36 eu tenho poucos óvulos, se com 36 eu também tenho poucos, aos 39 terei menor e ainda o potencial da idade irá me incomodar. Então, pontos importantes e relembrando, reserva ovariana é um dos pontos importantíssimos para você avaliar, e a idade é o principal fator para você conseguir uma gravidez. E não se preocupem que se você descobre que tem uma baixa reserva ovariana e tem menos de 40 anos, você ainda pode preservar tua fertilidade, ainda pode congelar esses óvulos. Depois dos 40, talvez numa conversa a gente defina, olha, vamos sim para uma fertilização agora, ou também podemos congelar, mas sempre discutindo com teu médico qual é o prognóstico ou a probabilidade de ter um bebê. Sempre existem soluções, nós estamos aqui para te ajudar em todas as situações, mas o que é nosso principal, qual é nosso principal objetivo? Nosso principal objetivo é que você engravida em casa e com essas informações que você tem, que você consiga abraçar isto, entender e, diríamos, preservar teu futuro. Não é fazer tratamento, é tomar as melhores decisões. Doutor, quero fazer, quero congelar meus óvulos com meu parceiro. Vamos ter um bebê agora que temos 33, 34, 35, vamos correr atrás, vamos engravidar, ou, que tal se a gente congela os óvulos e engravidamos depois com 38, 40? Mas quando você tem o conhecimento, conhecimento e poder, isso nos dá uma tranquilidade de que você tomará as melhores decisões e vamos sofrer menos e eu terei muita maior facilidade para que você consiga engravidar e consiga realizar teu sonho. Se você entendeu essas informações, acredita que elas te ajudaram, assine nosso canal, continue participando e assistindo nossos vídeos, porque nosso objetivo é que você consiga uma gravidez cada vez mais fácil e esteja mais perto de realizar teu sonho.